Hoje eu sei que não sou mais, eu não sei viver Indo sozinho, sem saber de ser o seu Mas, não vou a luz de mim, supra a terra de mim Isso vai importar, eu morro, então eu comeci Mas, não vou a luz de mim, supra a terra de mim Hoje eu sei que não sou mais, eu sei que não sou mais Mas, não vou a luz de mim, supra a terra de mim Isso vai importar, eu morro, então eu vou a luz de mim Só, só, sem saber de ser o seu Mas, não vou a luz de mim, supra a terra de mim Não vou a luz de mim, supra a terra de mim Mas, não vou a luz de mim, supra a terra de mim Isso vai importar, eu morro, então eu comeci Pensar um pouco mais Então, não vou a luz de mim, supra a terra de mim Eu só quero você, eu morro, então eu comeci Então, nãoween vocês isso é invotar Isso é invontar Isso é invontar A gente é invontar Atenção, irmão, é uma sensação, viu? Aonde que ele pôr tiver, você pode seguir no palco, o palco é seu, e que agradeço, principalmente o senhor Nascarante reacenando embaixo, mas tamo junto. Vamos bater uma foto aí, acende a luz do povo aí de novo, vai por favor, acende a luz, galera da técnica, bate uma foto, levanta a mão aí, Caxias, levanta a mão, Caxias!